Ao menos 500 mil vítimas não identificadas da ditadura de Saddam Hussein foram enterradas em valas comuns ainda não encontradas no Iraque. Mas estes não são túmulos de verdade. O esqueleto é de plástico e está enterrado no jardim de um hospital em Arbil, região norte do Iraque, onde funciona um curso para escavar e identificar corpos de vítimas do antigo regime. São milhares de pessoas que esperam encontrar os parentes desaparecidos. Sou uma das pessoas que perderam familiares no genocídio dos curdos. Esse trabalho é um sonho virando realidade, pois estou escavando corpos que podem ser de membros da minha família. A Comissão Internacional de Pessoas Desaparecidas é financiada por países ocidentais. O projeto treina futuros especialistas para escavar cerca de 270 valas comuns. Após a queda de Saddam Hussein em 2003, algumas pessoas começaram a cavar por conta própria, o que pode prejudicar o trabalho da comissão. Os moradores estão destruindo estes locais com máquinas e equipamentos de escavação. Não funciona, as evidências acabam sendo perdidas e destruídas. A equipe faz um registro minucioso da réplica da sepultura. Em um cenário real, uma vez que os corpos são exumados, os ossos são transferidos para uma equipe forense em Bagdá, onde vão ser examinados. Depois, as amostras são enviadas para a sede da comissão em Sarajevo. Estas aulas são muito úteis. A gente achava que ia ser fácil. Na verdade, não é. No final do treinamento, vamos ser especialistas. Desde 2008, 170 pessoas foram treinadas aqui e os cursos vão continuar por pelo menos mais dois anos. Está quase queimado. Está quase queimado.